Hoje nós vamos fazer um bolinho de abóbora E os ingredientes são abóbora, cenoura ralada, milho, o mais natural possível Se vocês conseguirem um milho de enlata que não vai só o perfeito Farinha de coco e algo para adocicar, no meu caso eu vou usar a estévia Você pode usar açúcar ou frutas, enfim, é a sua escolha Óleo de coco e o cacau em pó, vamos lá? Coloquei a abóbora cozida, e lembrando, essa abóbora aqui, ela não vai a sal algum Ela não vai a nenhum tipo de nada, eu cozinhei pura Então eu coloquei a abóbora Meia cenoura ralada Duas colheres cheias de milho Agora eu vou bater essas três coisas Olha, deixa bater muito de pouco em pouco Eu tive que remover grande parte da abóbora para conseguir rodar muito bem Eu coloquei... Claro, se você quiser colocar milho, porque ele tem certa dificuldade de bater todo o milho E a cenoura, que está ótimo, que eu gostei muito Essa é a segunda parte que eu vou bater Da abobrinha, da abóbora Está vendo que está tudo na beirada? A gente vai empurrar isso que está na beirada para o meio Empurrado para o meio Agora que bateu, vamos colocar a farinha de coco Eu bati quatro colheres de farinha de coco Eu tinha colocado a massa toda da abóbora aqui Por isso que está esse tanto de novo Adicionei cinquenta gotas de estévia para adocicar Se você quiser colocar açúcar ou frutos doces, você pode, é a sua escolha Nossa, eu dei uma experimentada na massa e ela ficou muito gostosa Me lembra muito aquelas broas que a avó fazia de... Não lembro bem o material, era fubá ou algo do tipo Nossa, muito bom E a farinha de coco que eu usei, ela tem sabor Então, o sabor da farinha de coco ficou na massa e ficou muito bom Vamos para a segunda parte agora Vamos fazer a cobertura E vamos usar três ingredientes para fazer a cobertura Que é o adoçante de estévia, o cacau e o óleo de coco Duas colheres de cacau em pó, cheias Vinte e cinco gotas de estévia para adocicar Ou se você quiser, pode acrescentar o açúcar Duas colheres e meia de óleo de coco Que é bom que depois, com o óleo de coco, ele vai ficar... A cobertura vai ficar durinha, vai ficar muito gostosa Ficou assim, ela, a nossa cobertura Agora a gente vai moldar o nosso bolinho Está em forma e nessa receita eu coloquei este plástico para facilitar na hora de tirar Eu vou deixar ele um pouquinho na geladeira Porque eu coloquei apenas três colheres de farinha de coco Caso você queira deixar ele com uma consistência mais durinha Você coloca de cinco a seis colheres cheias de farinha de coco Tirei da geladeira e ele ficou assim Agora vamos adicionar a cobertura O bolinho com cobertura de chocolate Ele é molinho, molinho na hora de partir, muito bom Eu vou colocar ele de novo na geladeira para ele esfriar mais E para a cobertura ficar mais geladinha, ficar mais durinha Então ele vai ficar mais durinho e vai ficar mais gostoso Eu, boba, comi um pedaço com ele totalmente mole E assim ficou o bolinho Ficou maravilhoso O sabor então ficou delicioso Muito obrigada, gente Tchauzinho Ficou maravilhoso